Ae, tamo aqui domingo, é antigo carnaval, dona Paula, brigadeiro, Lio Weissmann, Julia Fernanda, vamos comer uma comida aqui, que o copo dele é melhor pra repetir mais vezes, eu acho que é. Comi aqui uma comida da tia Julinha, que ela apreendeu na prisão, porque ela tava encarcerada lá antes. E o pessoal, morre de saudade, morre de saudade, né? Como é que é o nome da comida, tia Júlia? É assim, volte sempre. Volte sempre, como é que é que fala de novo, hein? O nome da comida é volte sempre. É lá na casa de detenção, em São Paulo, volte sempre. Depois, depois não, tem salada, tem um ramalama xemeleng aqui, ainda tá faltando um negócio aqui que tá no forno. Se não explodir, se não explodir, tá aqui no forno. Hein? Eu ouvi alguma pessoa falar alguma coisa aí. O que que você falou da quiche? Da quiche tá muito boa. É só porque é o Julinha que fez, pois. Mentira, foi o Julinha. Ele que fez, ele cozinha muito bem. Olha, se quiser mais bolhinho, tem. Ah, que bom. Você tá achando vazio. É, repolho cortado assim também, nada fino, tá? Ah, aí você corta a abobrinha redonda assim. Larga. Larga, tudo larga. Aí bota um pouquinho de sal. pimenta ou pimenta ou pimenta ou então aquele tempero pronto, sabe? Darisco. Acho muito mais rápido. Você passa um pouquinho assim nele tudo. Batata fica ótima. Aí rega com fio de azeite, bota no forno. A cebola você corta em quatro assim. Eu também adoro. Aí bota no forno e espera. E depois você espeta o garfo pra ver se tá bom. Pronto. E o que eu adoro fazer... E no final? É quando eu encontro... Dá isso aqui, ó. Eu corto a tampinha. Tiro as sementinhas todas lindas. Boto o queijo branco. Um fiozinho de azeite e orégano. E azeite e azeite e azeite.